Olhei até ficar cansado E os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lastimas Meu sono tem rosto de lá demais As flores tem cheiro de morte E a dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrer Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos Meus pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Há flores Cumprindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lastimais O choro tem rosto de lágrimas As flores As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem Flores, flores de plástico não morrem